E oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, amores, me encontram aqui na Seu Jeans. Aqui eles trabalham com jeans, com muita qualidade. Então vamos que vamos ouvir, então a gente vai mostrar aqui bem detalhado os tamanhos, os valores. Então já vão deixando sua curtida, deixando seu comentário. E vamos que vamos ouvir. E olha só, gente, aqui estou com o Silvio. Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui, calça moletom do P.L.GG, no valor de R$25,00. Olha que baratex. Ela tem tamanho a moletom? Tem, do P.L.GG ela vai. Do P.L.GG e por R$25,00 com bolso, né? Bolso. Olha só, gente, a mercadoria dele maravilhosa. Tem regulagem aqui na cintura. Perfeita, muito bom. E apenas R$25,00. Ele trabalhou com variedade sem jeans, né? Vamos ter a calça cargo, que ela está R$44,00. Olha que barata. Bolso na lateral, são seis bolsos que ela tem. Olha que linda. Perfeita. E olha a gente, numeração. Ela vai do R$36,00 ao R$44,00. Temos também a calça jog. Esse modelinho jog, né? Aí a calça jog. Toda com detonadozinho. Olha, gente, perfeita. Eu vou ter ela também, olha. Toda lisa. Olha que linda, ela é lisa. E esse jeans, claro, está perfeito. Vou ter ela no jeans rasgado, olha. Vai ter ela lisa e também ela se põe um rasgadozinho, que é um detonado. E todas elas têm em variação? Vai do R$36,00 ao R$44,00. Vou ter as calça jeans também, olha. Bastante modelo de calça jeans. Olha o acabamento da calça jeans, olha. O frizz dela. Qualidade, gente. Tem um bordado, olha. Vai ter bordado no bolso de trás, né? Olha esse acabamento, impercável, viu, gente? E ela tem em variação também? Vai do R$36,00 ao R$46,00. Custa apenas R$40,00. R$40,00 a fim, gente. Até o R$46,00, olha. Que linda, perfeito. Sem contar, olha esse acabamento, gente. Maravilhoso, né? A mercadoria dele bem feita, bem trabalhada, bem costurada. O bom é porque vai até o R$46,00, né? E ela fica de quanto? Esse modelinho assim, ela... Fica R$40,00, ela. R$40,00. Vou ter ela bolso faca também. Ah, vai ter ela também bolso faca, olha como ela tá linda assim. Ele diz, a bolso faca. Perfeito. E por trás ela tem bolso... Toda ela, três costuras, bem trabalhada. Toda reforçada, né? Ao todo, eu tenho 20 modelos de calça. Eita, que bom. 20 modelos mesmo de calça. Vou ter ela, bastante modelos mesmo. Porque tem variedade, né? Modelo, eu tenho bastante modelos de calça. E vários lavados também. Vários lavados, vários modelos. Olha que perfeição. E só R$40,00? R$40,00. Vai até o R$46,00. E a Jog, ela fica de quanto, a Jog? A Jog fica R$44,00. A Jog de R$44,00 e esses outros modelos de R$40,00. Vou ter ela de cores também. Olha, vai ter ela em cores também. Essa daqui é a preta, né? Essa é a preta. Que não pode faltar. Essa tá maravilhosíssima. Todos tem bolsos funcionais. Todos com bolsos. Vou ter ela bolso-faca também de cores. Com ela em cores. Olha que linda ela com bolso-faca. Como fica perfeito em cores. Maravilhosíssima. Muito bom. Por apenas R$40,00 também. Do R$36,00 ao R$46,00. Várias cores, ó. Gente, a vida. Aí eu vou ter, ó. Calça para o size. Essa é a plus, né? Ela vai de R$46,00 ao R$54,00. Até o R$54,00. E que bom. E fica de quanto ela? Por apenas R$47,00. R$47,00 apenas, gente. Vai até o R$54,00. Com lycra, né? Todas com lycra. Olha aí, a preta. Vai que ela também assim, a pretinha, ó. Também vai até o plus size também, né? E elas ficam de? R$47,00. Vai elas todas até o R$54,00. A numeração delas. Até o R$54,00. Com os bolsos, ó. Funcional. Mercadoria de muita qualidade, viu? Perfeita. Bastante cores. Essas aqui são as cores, né? São bastante cores dela. Muitas cores. Perfeita. Ele trabalha com muita variedade, viu? Short plus size. E o short plus size também. Olha que bom. Vamos mostrar aqui, pessoal. Olha as bermudas plus size, gente. Olha isso. Elas vestem até que numeração? Do R$46,00 ao R$54,00. Do R$46,00 até R$54,00, gente. Olha que bom. R$37,00. Muito bom. Maravilhoso. Preço que você não acha nenhum canto aqui. Todo canto é R$40,00. Tá vendo? Muito bom. Vou ter bermuda normal. Do R$36,00 ao R$46,00. Olha que lindo esse modelo assim. Todo diferenciado, né? Olha o acabamento dela atrás dela. Olha que perfeita. Maravilhosa. São vários modelos, né? E ela fica de quanto? Fica R$30,00. R$30,00. São as lindas. Do R$36,00 ao R$46,00, hein? Do R$36,00 ao R$46,00. Olha que linda. Olha essa como ela tá maravilhosa. Gente, perfeita. E ela fica o mesmo valor? Mesmo valor. Olha que bom. Bastante modelos mesmo, viu? E ele tem muitos modelos. 26 modelos de bermuda. 26 modelos. Esse aqui já é um abanhado diferenciado, né? Tem esse detonado aqui no abanhado. A mercadoria dele perfeitinha. Olha essa outra já é um jeans mais escuro. Todas com lycra, né? Olha as costurinhas perfeitinhas. Modelos são bastante modelos. Olha esse outro modelo. Esse lavado tá bonito. Esse lavado clarinho tá lindo, gente. Ó, que perfeita. E fica todas de apenas... R$30,00. Do R$36,00 ao R$46,00. R$30,00, gente. Maravilhoso. Tem bastante modelos de bermuda. A variedade que ele tem, ó. Olha só, gente. Tem bastante variedade de modelos de bermuda, ó, como vocês estão vendo. Olha essa variedade, Brasil. Olha. Todos esses modelos aqui é de R$30,00, né? R$30,00 todas elas. Ó, R$30,00. Do R$36,00 até o R$40,00, né? Aquela com lycra e também um de 100%. É, 100%. Um de 100% com lycra, colorida. Muitas variedades. Vem, Brasil. Vem comprar no Moda Centro. Vem pro Boxe da Seu Dins. Rua Oa Boxe 98. Esperamos vocês. Eita, que benção. E os envios aqui é pra todo o Brasil? Envio pra todo o Brasil e todas as instituições. Pelos Correios também, viu? Pode comprar na Seu Dins. Correios também. Qual o pedido mínimo? Pedido mínimo acima de 10 peças da entrega. Acima de 10 peças já faz o envio. Pode misturar, mesclar o pedido. Eita, que maravilha. Então, vou mostrar o cartãozinho, né? Pro pessoal. Não perderem tempo. Estocar a loja. Olha só, gente. Vem comprar direto da fonte, direto da fábrica. O meu WhatsApp é 819-9937-0695. 819-9182-2069. Eles ficam aqui no Setor Verde. Rua Oa Boxe 98. Moda Centro Santa Cruz. Envios, como ele falou, pra todo o Brasil. Instruções, transportadoras, Correios. Aqui quem manda é o cliente. Então, é isso, amores. Boas compras. Boas parcerias pra vocês. Vem estocar a loja de vocês. Não percam mais tempo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.